A CIDADE NO BRASIL 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 de você realmente demitir e trazer um multifuncional. É aquela pessoa que faz sem reclamar. Tem essas pessoas hoje. Ele chuta bola, cabeceia, chupa pirulito, tudo ao mesmo tempo. Essa é a parte mais difícil. Por que eu falo para você que eu estou no caminho? Eu sou uma pessoa que eu uso o coração. Está aqui minha filha, que não me deixa. Eu uso o coração. Gente, e ter empresa não é usar o coração. É matemática, 2 mais 2 é 4. Foi 3, você está tendo prejuízo. Você tem que tirar o prejuízo, ponto final. Empresa só existe se tem lucro. Se ela tem prejuízo, ela tem prejuízo. Vem funcionário em cima, vem governo em cima, porque se atrasa com impostos. Fala para funcionário que você vai atrasar salário um dia. Nesse período, nós atrasamos. Salário dois meses para poder fazer todas essas manobras. E ficaram, hein? Ficaram um grupo lá. Estão trabalhando. Estamos voltando, voltamos a crescer de novo no mercado, de acordo com as novas metodologias implementadas. Mas são tempos muito difíceis. Ainda estão sendo. Mas ele vai passar. É isso. Ele vai passar. E o que nos mostra que isso vai passar são exatamente essas figuras que eu mostrei para vocês. mais recente, Silvio Santos. Você pega, por exemplo, Steve Jobs, que praticamente é expulso da Apple. Quando ele sai da Apple, as ações dela variam 80 dólares o milheiro. E quando ele volta, dez anos depois, valia 2 dólares o milheiro de ações da Apple. E quando ele morre, valia 400 dólares o milheiro de ações da Apple. Você vê que tem. Tem que ter ideal. Por isso que eu falo que existe a evolução individual. Porque ela é de quem toca, o resto é manada. Ou concorda ou não concorda. E você vai. Vai. Sabe? Alguns te chamam de louco. Mas é assim que a coisa acontece. Mesmo quando eu estava aqui na Química e que eu comecei a trabalhar isso aqui, eu fui hostilizado por algumas pessoas. Sabe? Fui deixado de lado. Mas eu acreditava naquilo. E eu fui fundo. Hoje é legal. Quando ocorre o reconhecimento das próprias pessoas que na época fizeram. Mas eu não me importava com aquilo. Eu queria seguir isso. Queria deixar o cabelo dela liso. E isso eu consegui. Oi? O seu também? Olha, mais uma está na Gretchen aí. Ah, que legal. É isso aí. E a arte de fazer esses produtos, de como combinar uma molécula com outra, eu aprendi aqui, nesse departamento. A filosofia da ciência que faz com que um produto seja harmônico, eu aprendi aqui, com esses mestres que eu pedi a vocês para homenagear na figura do professor João Batista. Foram eles que me aprenderam esse respeito a ter com as moléculas. Nós não mexíamos só com átomos, não isolávamos só moléculas. Nós estávamos entendendo a ciência, nós estávamos entendendo como o mundo, como o universo é feito. Porque, às vezes, tem gente que acha que, não vou entrar em conceito, que tudo é obra do acaso. E esses dias na Discovery eu vi um cara falando do acaso, ele falou assim, você quer ver se o acaso existe? Pega um tornado e passa num ferro velho. Se sair um jumbo 747 montado, funcionando para voar, é obra do acaso. Não sai. Não sai. Tem uma ordenação. E é no entendimento dessa ordenação que nós vamos entendendo a grandiosidade do cosmos. É fantástico isso. Esse respeito eu aprendi aqui. Você não contou para a gente o caminho difícil. Contou o resultado que abertou o cabelo da vida. Mas imagino que devem ter existido crises desde a fundação, em alguns momentos que foram críticas, e daí sim as decisões do ideal é que fizeram a diferença. Talvez você pudesse falar um pouco sobre isso. Teve. Você me permite só, quando a gente pode terminar de se ver. A outra coisa que eu gostaria que você colocasse, já que eu vivo usando a Tânica como exemplo de empreendedorismo nas minhas aulas, conta para a gente com precisão qual é o tamanho dela hoje e como ela se posiciona no mercado desde o ponto de vista de diferencial de tecnologias, chamando-se como você quiser, até mesmo a fatia de mercado que ela ocupa e que segmento que ela está especializada. Finalmente, você me explica como é que é desfile de modelo quando vai tratar de cosméticos de cabelo. Porque de roupa em dedo, põe roupa e vai para o desfile. De cosméticos, como é que é que faz uma coisa dessa? Ela trabalha, ela vai trabalhar muito grande. Realmente, Ernesto, muito oportuna a tua pergunta. A caminhada não é fácil. Eu passei dificuldades, passei necessidades, passei fome. O Newton, aquele meu sócio, ele tinha uma bolsa da Fapesp, porque ele fazia postdoc. Algumas vezes, ele fez compra no supermercado e levou para a minha casa porque eu não tinha o que comer. Mas eu acreditava no ideal. Chorei várias vezes. Apareceram muitas pessoas oportunistas, querendo levar vantagem, que para isso te colocavam para baixo. E a luta era você se manter, era me manter em cima. E aí, um dia, eu resolvi sair do senso comum. O que eu fiz? Eu já tinha alisado o cabelo. Mas tinha cabelo com mechas, cabelo descolorido, porque esses cabelos não davam para alisar. Aí, um dia, eu estava olhando naquilo e falei, nossa, eu lembrei. Os químicos orgânicos sabem do que eu vou falar. Quando você tem um centro que reage muito rápido, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma proteção nele, impedir ele de reagir. Eu apliquei esse conceito no fio de cabelo. Então, o que eu fiz? Eu apliquei queratina através de um aparelho que nós desenvolvemos, na fibra do cabelo. E essa queratina, ela consegue penetrar nas fissuras que tem no fio e vai aderindo, 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 por interações eletrostáticas. E depois a gente polimeriza ela. Então, ela fica uma cola rígida. A partir daí, esse processo, a gente chama de nanokeratinização, não existia no mercado. Eu tinha uma dívida, Ernesto, de R$ 95 mil na época. Eu lancei isso aqui no mercado. R$ 95 mil era muita coisa para mim, gente, na época. Mas era muita coisa. Eu lancei isso aqui no mercado e no mês seguinte eu tinha mais de R$ 500 mil sobrando na conta a ponto que eu tinha que desligar o telefone da empresa porque todo mundo queria isso. Eu utilizei um conceito de proteção térmica, de proteção de reações químicas. Nessa hora, eu saí do senso comum do que se fazia na cosmética, que era passar silicone, passar proteína, tudo. Depois disso, eu desenvolvi uma técnica que mexe nas pontes de sulfeto do fio de cabelo utilizando um feixe de luz de forma modular e fazer com que a reação ocorra mais para o lado da fotoquímica do que uma reação que forma carga positiva e negativa. É que eu já não lembro mais os termos. 20 anos fora. Bom, então, quando nós lançamos isso em 2005, a empresa explodiu. E aí vem o primeiro teste. A L'Oreal quis comprar a Tânagra. E nós não vendemos a Tânagra. Porque se era um negócio bom para a L'Oreal, era um negócio bom para nós também. Então nós vamos ficar com a empresa. Nós não vendemos. Mas a partir daí, o que vocês imaginam? Toda a máquina da maior empresa do mundo, ela joga em cima para nos destruir. Toda a máquina. Eles acabaram com a nossa rede de distribuição. Acabaram. Chegava para o distribuidor com todo o marketing, com todo o glamour, o distribuidor se encantava, pegava, ele colocava, fazia o cara comprar uma quantidade que o cara não ia conseguir cumprir a cota comigo, mas ele era a L'Oreal. Então o que ela fazia? Ela quebrou os nossos distribuidores. Nós diversificamos, fomos para o segmento comercial. Segmento comercial são lojas de perfumaria. É um modelo muito caro de trabalhar, mas a gente ficou nele um período para que a empresa não acabasse. E de lá para cá, a empresa vem sofrendo ainda. Ela vem sofrendo. até por isso essa reestruturação que a gente teve que fazer o ano passado. Só que em 2007, a Ronilda estava tratando de câncer lá no Sírio, eu vi uma matéria, eu li um artigo, onde eles colocavam nanopartículas de titânio num corpo de ratos e cadelas, e colocavam depois isso num tubo de ressonância magnética nuclear e matavam as células cancerosas. Eu fui atrás do André e do Gustavo, falei, André, você sabe fazer isso? Eu sei. E aí eles já faziam aquilo. Aí ele fez um pouco para mim e eu falei para o Frederico lá no Sírio, falei, ô Fred, não dá para purificar isso aqui e injetar na Ronilda? Eu levei o artigo, olha. O cara olhou para mim e falou assim, Fausto, medicina não é isso. Medicina tem que ter protocolo. Não fazemos isso e ninguém vai fazer isso desse jeito. Foi a minha primeira grande decepção na área médica. Eu achava que médico articulava, mas médico segue procedimento. e aí